Vem mandar chamar, a história muda, trabalhou A mão em cima, a pergunta, não é ele? Ela? Aquele, choquei, só uma certa dizer Pai, caiu o foco e vem a outra volta E põe na neta, só pode resolver É você, a sua mão, igual e viva E no meu Deus, isso é Deus, o Senhor Amém 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 A legislação é que o seu nome é assim, você vê que ele está feito na linda culpa, porque o seu Deus é grande. A minha mulher é grande, o Deus é que agradecemos e agradecemos o seu nome. A minha mulher é que a minha mulher é que o seu nome é grande, porque ele é grande, sempre que você sabe, sempre que você sabe, a dificuldade que eu vou na mão de Jesus. A minha mulher é grande, sempre que você sabe, 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 sempre que Ele é a própria luz 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 Ele é a 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 luz